Olá, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo Conversa Desfiada do Ano. Hoje nós vamos fazer um balanço de tudo o que aconteceu neste ano de lives. Neste ano não, né? Nesses quatro meses de live. Oi, Isabel. Estou esperando a Romy chegar aqui para a gente começar a fazer essa conversa de hoje. Cadê? Chega, amiga. Oi, Priscila, tudo bem? Oi, Ana. Eita, que demora. Uai, você está... Na verdade, esse ano... Você sumiu para mim. Não estou te vendo, não. Nem te ouvindo. Nesses últimos quatro meses a gente fez 33 lives. Então a gente tem bastante história para contar hoje. E a gente quer que vocês estejam aqui para trazer ideias para o ano que vem. E temas e discussões. E para bater um papo com a gente também. Não estou conseguindo trazer a Romy aqui. Vamos de novo tentar enviar a solicitação. Oi, Ézio. Tudo bem? Estamos aqui. Agora sim. O que aconteceu? Não sei. Aquelas coisas que a gente só sabe, né? Na hora do ao vivo mesmo. Oi, Ézio. Apareceu alguma coisa para você? Para mim, você sumiu totalmente. O quê? Eu entrei na live. Para mim, entrou. Não, para mim você nunca entrou. Aí eu tive que te cancelar e entrar de novo. Ah, tá bom. Olha, Deus. Então está certo. E aí? Ai, ai. E aí? Como é que a gente vai começar essa conversa? Pois é, né? Começar parece que é difícil. Pois é, né? Eu acho que a gente podia começar se apresentando rapidinho, né? Porque algumas pessoas conhecem a gente e outras que chegam depois não conhecem. E como as lives todas ficam salvas, eu acho que a gente já está achando tanto que isso aqui é a nossa casa. Que a gente já chega e fala, oi, oi, oi. Acabou. A gente nunca se apresenta. Tudo bem, já começa a falar, né? E aí quando a gente faz em outros lugares, as pessoas falam, se apresenta. É. Mas a gente todo mundo já conhece. Não, não conhece. Pois é, a gente parece que a conversa é entre amigos mesmo, parece que todo mundo já sabe. Então você podia começar se apresentando, depois eu me apresento. Beleza, então. Então, meu nome é Ana Luísa Olivetti. E aí hoje também vou falar um pouquinho mais, né? Porque a gente só fala assim, sou Ana Luísa Olivetti, designer de moda. Então, como a gente costuma se apresentar para quem a gente não conhece profissionalmente, né? Então, fiz uma especialização em marketing, um mestrado em design e têxtil. E desde 2003 sou professora na área de moda, nas faculdades de moda aqui de Brasília. Trabalhei em São Paulo também. E atuo nas empresas como consultora na área de modelagem, desenvolvimento de produto, processos produtivos. E sou uma apaixonada por modelagem e pelo ensino, né? Então, acho que é por isso que a gente se encontrou e por isso que a gente está aqui, né, amiga? Sim. A moda uniu, né? Os nossos caminhos. Eu sou a Romilda, Romilda Gomes Moreira. Sou designer de moda. Sou formada na Santa Marcelina de São Paulo. Fui professora aqui nas faculdades de moda que tiveram aqui em Brasília, que não existem mais, que é a AD1. E a Unieuro, a Unieuro ainda existe, mas ela não existe o curso de moda, né? Ajudei a montar o curso de moda do IESB, porém nunca fui professora lá. E aí, tive uma marca, né? Se eu fosse minha, que desfilou no Capital Fashion Week durante cinco anos. Então, a minha experiência, ela é bem variada, né? Desde a parte de criação, desenvolvimento de produto, gestão, esses processos têxteis. Porque quando eu não trabalhava com isso, eu dava aula disso. Então, no final das contas, tem um pouco de tudo. Gosto muito de ilustração de moda também, é uma parte que eu gosto muito. E há três anos eu montei o Opense Ateliê, que é um ateliê voltado pra pessoas curiosas da moda, necessariamente não pessoas da área de moda, né? Mas pessoas que têm interesse em aprender um pouco sobre esse universo, aprender a costurar, pra fazer coisas em casa, sem muita pretensão. Não são cursos profissionalizantes, porém agora com a pandemia, o ateliê tá fechado. Eu não tenho previsão de volta dele fisicamente. Mas aí, a gente começou esse projeto de conversa desfiada, que a Ana vai falar um pouquinho sobre ele. Pra gente continuar mantendo contato, tanto com os alunos, quanto com as pessoas que conhecem a gente, que querem saber mais sobre o nosso trabalho. Então, um pouquinho de mim. A gente tá tentando fixar o comentário aqui, não tá rolando. Consegui. Então, aí nessa história de pandemia, né? Cada um fechado na sua casa e a gente meio agoniada, porque a gente é super comunicativa e quer sempre estar rodeada de pessoas. Cheia de gente. Cheia de clientes o tempo todo. A gente começou a ficar meio agoniada e a gente falou assim, — O que é a gente fazer? Alguma coisa pra mudar isso, né? Pra gente ficar mais perto de todo mundo e tal. E a gente recebeu um convite do Akirito, né? Ontem, uns dias antes, umas semanas antes, pra fazer uma live que foi nossa estreia nas lives. E a gente achou tranquilo. E a gente achou que a gente queria fazer isso também. E aí a gente começou falando de modelagem zero waste, que é um assunto que a gente vem pesquisando há um tempo e a gente gosta bastante. Tanto porque propõe novas ideias e também a questão de sustentável, né? Que a gente evita desperdício de tecido e tal. E aí, depois dessa live, a gente começou a pensar que a gente ia chamar muita gente incrível pra compartilhar com a gente. E foi o que aconteceu. A gente chamou gente que eu conhecia, gente que a Holmes conhecia, gente que ninguém conhecia, mas que tivemos ótimas indicações. E acabou que foram esses quatro meses de muitas lives e muito intenso de conteúdo e de discussões aqui pra gente. Foi. Inclusive, a gente começou fazendo uma vez por semana. Aí a gente ficou com a primeira que a gente fez sobre zero waste, que é um tema que é difícil encontrar material falando sobre. E como nós duas gostamos muito de modelagem, e eu já tinha feito alguns testes com zero waste, a gente decidiu fazer essa live meio como um experimento, como uma forma da gente estar aprendendo, né, Ana? Porque as lives, na verdade, teve aquele boom no começo da pandemia de live. E a gente falou assim, nossa, mas a gente tem que aprender a se comunicar, né? Porque agora a comunicação, ela tá cada vez mais digital. A gente tem dificuldade de se encontrar fisicamente. E só que a gente, assim, eu particularmente era super era, né? Olha só como... Não, ela já mudou muito. Era super avessa. Avessa a tá botando a minha cara no sol aqui. Ah, não, não é, não é, não é? Pois é, Ana Luísa também, desesperada. A gente decidiu compartilhar todo esse nosso medo, mas a gente tentou entrar num lugar que é de conforto pra gente, que é o mundo da moda, que é o lugar onde a gente habita, que é o lugar onde a gente se comunica, onde a gente conhece pessoas. Então a gente tentou, de alguma forma, ter um conforto pra gente enfrentar esse medo de ficar perante a câmera aqui do celular, né? Que eu acho que muita gente tem. Inclusive, a gente convidou várias pessoas que não aceitaram o convite, mesmo tendo trabalhos incríveis, sendo pessoas incríveis, simplesmente pelo fato de que tem gente que não tá preparada ainda pra esse momento. E aí a gente falou, bem, a gente também não tá, enfim, não tá preparada porque é uma coisa que a gente nunca fez, mas eu acho que todo mundo que trabalha com educação e com comunicação tem que ir se adaptando, né? A gente tem muito medo da vida, a gente tem muito medo da profissão, a gente tem medo de ficar obsoleto. E a gente tem que tentar aos poucos ir quebrando essas barreiras. Algumas pessoas falaram que estão se preparando pra isso, né? Tem gente que, assim, começou a assistir nossas lives e vê que a gente não tem uma conversa técnica, pesada. A gente tenta realmente ter uma conversa leve. Conversa entre amigos, né? É, que aproxime, né? E aí tem gente que já tá começando a querer, né? Tá começando a se sentir mais confortável e querer vir conversar com a gente. E aí começou dessa forma, né? Começou com a gente, assim, morrendo de medo de falar besteira, morrendo de medo de ser julgada, de errar. E a gente errou um monte. E era engraçadíssimo, né? Aconteceu muita coisa, não foi, Ana? A gente tem muitos erros de gravação. Mentira. Erros não. A gente tem um monte de catástrofe que aconteceu enquanto a gente fazia as lives, né? A gente perdeu live, a gente perdeu um pedaço de live, e a gente acabou a bateria, a internet caiu. E um monte de coisa rola o tempo todo, né, amiga? Sim. Eu tive crise de riso, né? Teve uma live que eu fiz com a Nena Maria, que primeiro que eu perdi a primeira parte, deu pau aqui, que assim, são várias coisas que acontecem. Tipo, ou o celular que a gente esquece de carregar, ou o celular que esquenta, e meu celular era velho, eu comprei um novo, agora estou aqui, uh, viajando que eu tô com o meu celular novo. Porque assim, eu nem ia comprar agora celular, mas como a gente acabou virando aqui um hábito de estar, a gente começou a fazer duas vezes por semana que a gente começou a ficar muito empolgada, né? Muita gente legal começou a falar com a gente. E aí, não tinha como ficar com aquele celular carroça que explodia no meio do caminho. Tipo, parecia um desrespeito à pessoa que estava com a gente, né? Ficava todo mundo meio com medo, meio em pânico, assim. E aí, já são tantas coisas que a gente aprende fazendo live, que aí, pô, o celular explodir na hora da live é complicado. E aí, eu perdi, eu tive uma crise de riso com a Nina, que foi, assim, incrível. Porque quando você tá com um amigo, não sei o que acontece. Não tem o que fazer, né? Acontece coisas que só de olhar já muda tudo, né? Oi, Pri! E aí, é muito bom isso. Vai chegando gente amiga, pessoas que vão falando com a gente. E a gente meio que tem um roteiro pra seguir, mas a gente, desde o começo, decidiu, né, Ana? Que a gente ia fazer uma coisa mais improvisada, né? Sim, na verdade, a gente faz um roteiro pra gente ter um suporte, né? Porque, às vezes, o assunto acaba, né? Acaba que a gente faz uma pergunta, alguma coisa, o assunto acaba e a gente precisa ter alguma carta na manga. Mas a ideia nem é essa, né? A ideia é simplesmente conversar. E aí, cada convidado tem a sua bagagem, que não é nada que ela precise se preparar. É aquilo que ela já tem dentro dela, como a gente aqui também, né? Chega e fala sobre os assuntos. E não é nada que é, né, verdade absoluta, o maior conhecimento do mundo, não. Às vezes, é uma conversa descontraída e é pra ser, né? E aí, também, a gente teve uma live que a gente perdeu e a gente refez, né? Que a gente precisava ter essa live gravada. Que a Ana Luísa quase chorou. Cara, a gente chorou de verdade. A gente não, tu chorou que a gente só chorou, né? Não, fiquei só arrasada. Eu sou chorada, de verdade. Fiquei muito chateada. Não, mas fica, por quê? Por mais que a gente repita a live e a pessoa que foi a Ana Paula, uma querida, né? Que ela super se dispôs a vir falar com a gente de novo. Mas, às vezes, os assuntos... Por mais que a gente tente fazer o mesmo, é impossível, né? A gente não é robô e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, surgiram umas perguntas durante a live e que não deu tempo dela responder porque a gente decidiu desde o começo que nossa live teria somente uma hora. Porque a gente acha que acaba ficando pesado, acaba ficando cansativo, tanto pra gente... As primeiras lives, agora já tá de boa, mas as primeiras lives eu ficava extremamente cansada. Era uma energia, uma ansiedade tão grande pra fazer e com medo de que as coisas dessem errado que terminava, eu tava exausta. Parecia que tinha, tipo, ficado três horas, né? Sim, acaba que duas vezes por semana era bem puxado também, né? Sim. E aí, são emoções, a Priscila. Estou assistindo no YouTube todas as que eu perdi. Pois é, Pri, uma coisa que a gente também aprendeu... A gente foi aprendendo durante o caminho, né? Todas as lives estão salvas lá no Conversa Desfiada no YouTube. E muita gente... A Luana também falava assim, Romilda, eu não tô conseguindo assistir ao vivo com vocês e a gente nem liga que na hora não tenha um monte de gente. A gente acha legal que fique o conteúdo e as pessoas consultem aos poucos. Ela fala assim, ai, de manhã, é no sábado de manhã que eu vou fazer comida, ela faz comida pra semana, ela deixa umas coisas lá. Eu coloco e fico ouvindo. Porque tem gente que faz patina. Tu faz isso, né, Ana? Você gosta de colocar na televisão e ficar ouvindo também enquanto trabalha. Eu não tinha esse hábito, mas eu comecei a ouvir podcast e eu comecei a pegar esse hábito de estar fazendo as coisas e estar ouvindo. Então é muito legal. É, ó, a Marília comentou, energia sugado. Esse é o sentimento. Parece que levou uma surra. Exatamente. As primeiras lives eu ficava exausta mesmo. Parecia que eu tinha feito exercício, assim. E aí... Mas não era uma coisa da energia. Sim, mas não é a energia. Porque a energia, ela até... De exercício, né? Só libera endorfina, você fica bem feliz. Não, dava uma coisa meio pesada, sabe? No final. Mas passou, né, Ana? Acho que a gente já ficou dentro de casa. Eu queria que a gente faz uma tranquilidade. Ó, a Priscila aqui, ó. Eu gostei desse comentário da Fri aí. É. Vou colocar as lives no meu plano de aula desse semestre para os alunos assistirem também. Que massa. Porque, inclusive, a gente já tá... Porque a gente já pode falar isso para a Fri falar dos alunos. Sim, porque surgiram assuntos aqui que são... A gente fala de uma forma que... Apesar de ter um pouquinho de linguagem técnica, mas de uma linguagem meio fluida, bem descontraída, né, Ana? Sim. A Palama entrou. Palama também, eu tava te vendo no coloquio de moda, viu? Você pensou que eu não te vi? Eu te vi dando a cara a tapa também. Não, e o legal é que a gente trouxe um monte de galera com um assunto muito atual para falar, né? Isso foi muito legal. A questão das tecnologias existíveis, do tecido... Dos tecidos testados. Biotecão, né? Tecido... Tecido bio... Bio... Biológico. Biológico. Agora fugiu a palavra. Então tem muito assunto legal, Fri. Obrigada por... Tecido de bactéria, não era isso? Tecido de bactéria, é isso aí. Pois é. Uma coisa que foi muito legal também é que, assim, a gente fez live com pessoas que a gente não conhecia. Como a gente falou aqui, a gente começou com muito medo, né? Primeiro a gente fez nós duas, né? Pra gente se ambientar. Depois a gente começou a convidar pessoas bem próximas. Então foi a Rafa que veio falar sobre tecidos, que é uma querida amiga nossa, que tranquila, ela tá falando entre amigos, né? Foi tudo de boa. Depois foi a da Dani, depois? Foi a Dani. Depois foi a Dani da Adocena aqui de São Paulo. Foi uma nova cara pro ensino de moda. Dois anos mais, a Rafa me desconheceu no Coloque. E a gente achou que tinha muitos assuntos incríveis pra falar. Sim, e é de uma instituição super respeitada, que todo mundo adora, que é o SENAC. Então ela tinha essa nova reformulação dos cursos de moda, porque, como a gente tava falando, a moda muda o tempo todo, né? Então a gente tem que se adequar, a gente tem que aprender novas linguagens, a gente tem que falar, saber como atingir as pessoas, o que elas querem saber, o que elas querem estudar, como que o mundo tá funcionando. Então foi uma live... Teve duas partes, né, inclusive. Sim, a Dani não deu, a gente voltou, porque tava todo mundo pedindo pra continuar. Todo mundo pedindo pra continuar. E, na verdade, assim, né? Se a moda muda, por que o ensino de moda não tem que mudar também, né? Tava sempre muito fechado, tinha que esperar fechar um ciclo pra poder fazer reestruturação. Foi muito incrível a nossa conversa com a Dani. Foi muito, muito legal. Depois dela foi a da... Fabiana sobre imagem pessoal, né? E autoconhecimento, que foi uma live incrível também, porque eu e a Ana, a gente é dessa parte mais técnica mesmo, que a gente é professora, a gente gosta de chão de fábrica e tal. E a Fabi é uma consultora de imagem. Então é um segmento da moda que tem chegado a muita gente, que fala-se muito disso hoje. E a Fabi é uma pessoa incrível, que tem muita empatia. Porque, assim, eu sempre falo pra ela e falo pra várias pessoas que são consultoras de imagem que eu morria de preconceito mesmo, né? Porque pra mim, construir de imagem era uma coisa meio Glória Calil, que eu acho passada. Essa coisa de você ter etiqueta e se veste assim, se veste assado. E com ela foi bem diferente, né? Foi muito legal. Porque tem que ver isso, né? É, a Leite falou. Falando que ela gostou muito da estamparia do Edu. Sim, o Edu também foi um querido. Mas depois a Fabi foi a da Tecnologias. Isso. Da Carol Loss, né? Que trabalha com tecnologias vestíveis em Portugal e trouxe pra gente todo um projeto que já funciona, né, cara? Que a gente achava que ela estava longe da gente. Não, as coisas funcionam. Como essas roupas podem se comunicar com os computadores e levar as informações da gente pra monitorar, pra carregar bateria, pra infinitas coisas, né? Então foi uma coisa muito legal também. Super inovador. E também do outro lado do mundo, né? Pra gente trazer gente de todos os lugares. Isso foi bastante legal. Sim, foi muito. Porque a gente falou que no começo a gente ia começar com as pessoas aqui de Brasília. Mas no final das contas, como iam surgindo temas legais e a gente ia falando com os amigos sobre e a gente ia entrando. Oi, Bispo! E aí ela... A Carol conversou. A Ana é super amiga dela. Então ela se conversando. E ela veio falar também lá de Portugal. Então a gente já é internacional agora também. Nossa conversa desfiada. Conversation. Exato. Depois da Carol... Foi o do Edu. Designer de estampa que foi super legal também. Estamparia também. É um tema que muita gente gosta. A gente falou sobre várias coisas. Teve até a Leni que entrou, que é consultora de imagem, que ficou louca. Queria comprar um livro que eu mostrei que era o livro das estampas. Quando ela me disse quanto que ela pagou no livro eu quase botei um ovo. Fiquei louca porque eu achei um absurdo de caro que é um livrinho pequeno mas ele é muito interessante. Enfim, ela ficou muito feliz. Então as lives servem pra isso também, né? É, na verdade, essa é a intenção. É. E o legal que eles falam das estampas é que a gente não tem uma regra, né? A gente tem que receber o que tá fluindo e o que aconteceu. Quase que eu derrubei o celular. É a da gambiarra, tá brava. Eu tô ficando chefe da gambiarra aqui. Ó, o Romildo também, um querido, que fez live com a gente. Uhum. Reconstrução de repertório é uma coisa super importante em qualquer aspecto, né? O tempo todo a gente fala dessa frasezinha, né? E o Edu falou bastante disso pra gente também. Depois do Edu, foi a Yara, né? Que trouxe pra gente a visão política da moda. Sim, a Yara é a representante oficial do Fashion Revolution aqui em Brasília. E ela é uma jornalista. Ela tá acostumada com os corredores políticos aqui dos Senados e Congresso e tal. E ela acha, e a gente também acha que isso faz muito sentido, que a moda em Brasília ela tem que ser um pouco mais politizada. porque a política ela tá em tudo, né? Ela envolve a nossa vida como um todo. E ela sempre traz debates muito legais. Então, a live com ela foi muito incrível. A Lila tá perguntando o livro. O livro foi o... O Pano do Diabo. O Pano do Diabo. A história das listras, dos tecidos listrados. Que ele agora só tem... Um... Embrechó. Um cebo. Em cebos. Depois foi com a Melissa, de fotografia de moda. Ela... Melissa também é uma querida que fez faculdade comigo. E quando a gente faz moda, a gente acha que só pode ser estilista, né? Só que dentro da faculdade a gente tinha várias opções. E ela escolheu... Tem muitas, né? É, sim. Ela escolheu a fotografia. Então, uma professora super querida que dá aula em vários lugares. E tá dando cursos online. A gente achou... Eu sempre quis trazer ela pra Brasília pra dar algum curso, mas nunca deu certo. Na verdade... A gente vai conseguir... Várias dessas pessoas que a gente fez live a gente queria trazer pra cá. Assim que a gente vai trazer uma galera dessas lives porque a gente ficou super encantada com muito conteúdo, né? E o da Melissa, principalmente, que ela falou dessa história das mulheres na fotografia de moda, né? Que foi muito maravilhoso. Porque a gente sempre fala de fotografia de moda e nunca foca nesse perfil das mulheres que tiveram bastante significado e acaba que não tem tanto destaque. Não tinham tanto destaque, né? Sim. E a fotografia de moda ela é super importante pra moda, né? A primeira linguagem que a gente tem é essa visual e então constrói-se vários universos. É muito legal. Nossa nona live foi uma live muito especial que foi o Safari Urbano com a Dani. Que foi lá no grupo da Audaces. Sim. Por causa dessas conversas a gente foi convidada pela Audaces, né, Ana? Isso. E foi super especial porque, assim, é legal pra gente saber que a gente tem reconhecimento de empresas que também tem certo reconhecimento no cenário da moda, né? Brasileiro e também internacional. Então foi muito bacana pra gente esse convite da gente fazer uma live mensal lá no canal do YouTube. Então a Dani, a Dani Ruano foi a que estreou essa abertura da Audaces pra gente lá no YouTube. E ela falou sobre o Safari Urbano que é muito maravilhoso, né? Na verdade a gente tá falando que tudo é maravilhoso, né? Porque foi tudo maravilhoso. Não sei como. Não tem nenhuma que não tenha sido. E a Audaces pra quem não conhece, pra quem não é da área de moda, ela é uma empresa de tecnologia, de programas, de... de... programas. Acho que é tecnologia da confecção mesmo. Pra moda. Pra gente ter os processos de confecção desde a ficha técnica passando pela modelagem até o corte. Sim, desenho tudo. Então, é uma empresa muito legal porque aqui, assim, quando a gente estudava moda não existia esse tipo de empresa no Brasil. Tudo era de fora. Eram os softwares todos importados. Então, assim, só a empresa mega grande que tinha. Era uma coisa muito difícil. A gente só aprendia na faculdade, assim, a título de conhecimento mesmo, pra saber o que que tava rolando. Mas era impossível você ter um programa desse. E com a Audaces é uma tecnologia brasileira, é uma empresa brasileira. Eu não sei se ainda continua 100%, né? Deve ter investidor. Mas, enfim, ficou um pouco mais fácil, né? Pra gente ter acesso a isso. As faculdades, a maioria tem programa. Mas agora eles criaram uma versão de você usar... De assinatura, né? Você paga uma mensalidade, você não precisa mais comprar. Então, é bastante interessante. A gente curte bastante essa parceria. Sim. E aí, depois, foi uma live maior, amorzinho, querida. Sim, sim. Sobre manualidades, tricô, com a... Troca de atrás. Sim, com a Luz Weber. Foi uma live que tava todo mundo apaixonado. Foi, assim, uma... A Luz é uma querida, né? Mas é porque muita gente, eu acho que também tem a ver com esse momento que a gente tá vivendo. Primeiro que, desde que eu abri meu ateliê, eu percebo que essa parte de manualidades, ela é muito forte. Muita gente se interessa por isso. Mas também, esse momento de pandemia deixou a gente muito sensível, muito fragilizado. E aí, quando você fala sobre afeto, sobre manualidade, a gente conversou muito sobre coisas que a costura traz, né? Essas memórias da... De família. Essas coisas que mexem dentro da gente. Então, eu acho que foi uma live muito amorzinha, muito querida. Muita gente curtiu pra caramba, porque foi por amor. E foi a live que a gente também fez um sorteio de um livro, né? E que a Andréia que tá aqui, que eu já vi que ela tá aqui. Ah! Oi, Andréia! Eu nem vi ela entrando. E a gente mandou lá pro Rio Grande do Sul, demorou 30 dias pra chegar a sua corrente. Tava em greve, mas chegou. Uma coisa que eu aprendi dessa live foi falar amigurumi, que eu não conseguia falar. Ah, ó, já tô craque no amigurumi, porque é uma palavra que eu não conhecia. Eu conhecia, mas assim, não usava, então... Até pra isso servir. Embarca e bola a língua, né? É, tipo, parece que entrava a língua. E aí... E ela mora no Rio Grande do Sul. Quando a gente sorteou o livro, ela ficou mó feliz. Só que os correios estavam em greve. E aí, também demorou um monte e a gente ficava monitorando. E aí, Andréia já chegou. Ela, ai, meu Deus, ainda não. Mas chegou. Depois de um mês, ela foi ver. Tava aqui em Brasília ainda. Eu falei, meu Deus. Não, mas enfim, chegou. Já está em mãos lá. Ela tá super feliz. E eu tô esperando, Andréia, você mandar uma fotinho de alguma coisa que você fez. A gente quer ver. E depois dessa, a gente teve a live com a Maísa, que a gente falou sobre o menor impacto com a modelagem, né? Menor impacto ambiental com a modelagem. Que foi bacana também, que a gente resgatou um pouco da conversa. Oi, Maib. Tudo bem? A gente resgatou um pouquinho da conversa que a gente começou na nossa primeira live, que era do Zero Waste. A Maísa também falou um pouquinho sobre isso, né? Sim, porque assim, como a gente fala, a gente gosta de tudo na moda, mas a gente tem umas paixõezinhas, né, Ana? E a modelagem é uma delas. Só que é um lugar um pouco solitário, porque nem todo mundo gosta de modelagem. Muita gente gosta da estampa, gosta de safário urbano, gosta de consultoria de imagem. Mas modelagem, são poucas pessoas. Então a gente fica muito feliz quando a gente recebe pessoas para falar sobre modelagem. A Maísa é uma querida, que também é a coordenadora do curso de moda do IESB. Então é uma pessoa que tem já um currículo grande. E isso é super importante, porque a gente tem tanto essa vivência, modelagem, apesar de ser uma coisa que parece ser geomédica, técnica, meio matemática, ela tem muito dessa vivência, né? E ela trouxe muito. Intuitiva, sim. Mas tem bastante da experiência, né, Ana? Então é muito legal quando a gente fala com quem tem experiência que está dentro de sala também, que está fazendo experimentos com os alunos e ela fez os experimentos de zero waste que a gente tinha falado. Cara, e o mais legal foi que, assim, a gente sempre fala que modelagem é um assunto que nem todo mundo curte, que nem todo mundo gosta. Ó, mas o Bruno aqui já está assim, ó, tá vendo? Tem mais um que ama. Mas foi a nossa live do YouTube, a nossa live de zero waste, foi a nossa live do YouTube mais vista. A gente teve muita procura por ela no YouTube porque eu acredito que não deve ter tanta gente falando sobre isso, né? Então foi bastante legal. Sim, e a gente já está até pensando em outros temas relacionados à modelagem para a gente falar na nossa segunda temporada de lives. Sim! Depois disso a gente teve a live polêmica do Sutiã. Polêmica porque o Sutiã é polêmico e polêmica porque a gente perdeu a live. Foi, foi a live da sofrência. Foi. Foi linda, foi maravilhosa. Um tema super legal. A Ana Paula é uma professora do SENAC também de São Paulo, né, Ana? Tem uma pesquisa, a pesquisa dela de mestrado, era sobre o Sutiã. Porque a gente sabe que é uma peça super complicada da gente encontrar que se adequa a todas as especificidades que a gente tem, né? Cada mulher quer uma coisa. Foi linda a live. A gente conversou um monte, tarará, e no final, pô, explodiu, perdeu a live. O bom é que a gente conversou duas horas com a Ana Paula, uma de uma hora no dia, outra hora e no outro, né? E depois disso foi da Maive, né? Que tá aqui com a gente, da Matricária. Sim. E falou sobre a cor do amanhã e os corantes naturais, né? Principalmente os corantes naturais regionais, né? Que... Linda essa live. viveu de Brasília, mas ela já expandiu o projeto pro país todo, né? Então foi... Cara, é um projeto brilhante. Eu amo. Nossa, é lindo. Pra mim, é um projeto... Na minha opinião, é um projeto emocionante. Isso. Porque é o mapeamento das cores brasileiras. Tudo que fala, eu já tô até aqui me arrepiando. Tem umas coisas, gente, isso, quando as coisas me emocionam, eu fico meio... meio, sei lá. Mas o trabalho da Maive é muito lindo. A gente teve a oportunidade de fazer oficinas com ela, né, Ana? Ela é minha vizinha, ela mora aqui, acho que talvez um quilômetro da minha casa. É. Mas a gente acaba se vendo mais pelo... pelo virtual mesmo, acompanhando. Lindo, olha ela. A cor da manhã é hoje. E sim, bora. Isso. Maive, seu trabalho é lindo. É maravilhoso. É emocionante. Sim. Eu torço pra que ele voe mais longe ainda. Porque é orgulho. É um orgulho. São tantos orgulhos que é até difícil. Primeiro é um trabalho lindo. Segundo é um trabalho daqui de Brasília. A Brasília sempre aparece na mídia com tanta notícia ruim, né, gente? E aí quando a gente vê uma pessoa daqui que tem um trabalho lindo, emocionante, super... Cuidadoso também, né? É. Não, a Maive, ó, não tem nem o que falar. Não. Chega. Chega. Se não, a gente não vai falar dos outros, Maive. Mas, desculpa. É. E o próximo foi da Leila, né? Que também a gente... Foi um arremate pra tudo que a gente já ia pensando, né? Que ela falou que a gente precisa desaprender pra aprender a reaprender. Isso foi, tipo assim, um divisor de águas, né, pra gente. Que a gente precisa realmente entender que muitas vezes a gente precisa jogar tudo no lixo mesmo, né? É pra conseguir ter uma coisa realmente nova. É muito incrível essa live da Leila, porque a Leila, sim. A Leila, eu sou uma stalker. Eu fico atrás dela. Porque eu vi uma palestra dela e eu fiquei encantada. Porque é uma pessoa que tem um discurso que eu compactuo muito, que eu acredito muito. A gente é muito oprimido durante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o período que a gente tá estudando. Porque, assim, existem fórmulas pra se estudar, né? Então, assim, aquela coisa que a gente fala da Revolução Industrial, que todo mundo senta na carteira igual, todo mundo usa o uniforme. E a gente esquece que são pessoas ali, que a gente tem inseguranças, que a gente tem medo. Então, dependendo do professor que tá à sua frente, ele pode criar traumas em você e te impedir o seu desenvolvimento pleno. E a Leila é uma educadora que quer romper com tudo isso. Então, o trabalho dela é muito maravilhoso. A Leila é girassol. Sigam ela. Ela tem um Instagram que é o Sala Oficial que ela fala sobre educação disruptiva. É tão lindo esse... Essa mulher, ela é incrível. Eu adoro seguir ela que eu fico vendo até as bobagens que ela posta são lindas. Eu acho que é lindo, a Leila. É maravilhosa. E nesse momento a gente tava tão assim também, né, Ana? Que é igual a gente falou, a gente expõe nossas fragilidades aqui, que é inseguranças, medos, coisas que a gente não tem conhecimento, que a gente não... É tudo novidade. E com ela, ela trouxe esse lugar pra gente, de que é assim mesmo. É, vamos lá, vamos aprender, vamos se jogar. Não existe um caminho linear pra se aprender, né? A gente tem que ter vontade de aprender, ponto. Mas só que você pulou uma, amiga, que foi a da Nina. Né? A do figurinos, a do figurinos foi antes da Leila. Foi mesmo, foi mal. Desculpa, porque relou aquela confusão naquele momento que a gente tava notando. que é se vocês... Gente, dá até vontade. Dá até pra mostrar aqui, ó, o roteiro. Uma zona esses roteiros. O da Ana tá bonito, organizado. O meu, só eu que entendo. Olha isso. E aí foi com a Nina Maria sobre figurino, que a Nina é figurinista, costureira. De rir. Sim. Quase morri de rir. Besteira, porque a gente sempre tem essa coisa de direção de live, né, Ana? Quem tá apresentando a live, tá aqui na frente, tá conversando, aí ela consegue pegar alguns comentários ou não. E aí a outra que fica atrás, monitorando tudo, vai chamando atenção. Olha o comentário de fulana, olha não sei o quê, nananã. E a gente escreve isso. Tipo, comentário de fulana, não sei o quê. E o dela foi o quê? Como é que era mesmo? Eu não escrevi. Olha o comentário da fulana. Sim. Eu escrevi a fulana. Foi. Foi uma coisa tipo, pergunta... Ah, tá. Era pra eu ler a pergunta da Ju Vicentes. E aí ela falou assim, pergunta da Ju Vicentes. E aí eu li, tipo, quem é Ju Vicentes? E a Nina, quem é Ju Vicentes? Ela tá aqui? Porque é uma amiga dela. Ela tá aqui? E a gente não entendia. Na verdade, era pra eu vir aqui e ler a pergunta. E nisso, eu quase morri. A Nicole, melhor ataque de risco. Eu quase morri de risco. Eu não conseguia mais parar. Deu ataque de bobeira. Porque, como que eu fui assim, tão passada, de não entender. Mas é isso, né? E acontece. E aí acho que logo depois disso caiu a live, né? E a gente teve que recomeçar. Foi. Ainda teve duas partes e perdeu a primeira. Esse dia foi uma beleza. Depois que foi a da Leila. Aí depois foi... A da Bárbara. Que foi a primeira pessoa que a gente não conhecia, né? A gente não conhecia pessoalmente, não foi? Sim. A Bárbara, ela foi uma indicação. e a gente ficou super feliz de conhecê-la porque ela é uma querida e ela é de Goiânia, ou seja, 200, 300 quilômetros aqui de Brasília. A gente tá falando de se encontrar, de tomar um café quando passar toda essa restrição que a gente vive hoje, né? Que não tá fácil. Porque é uma querida e foi muito gostosa a live com ela também. Foi sobre consultoria de imagem também. Ela também é dessa área, né? Consultoria de estilo. E mesmo que a gente não se conhecia, parecia que a gente já se conhecia. É porque a gente falou antes, né? A gente ia se falando e tal. E foi uma aproximação muito legal. Muito bom. Olha aqui, a Nátaly falou que chorou de rir que ela viu várias vezes. Eu fiz meme. E a Manon tá falando que o ano que vem ela vai estar aqui com a gente. A Manon fugiu da gente. A Manon foi uma que fugiu. Agora tá chovendo fazendo live e a gente ficou pro ano que vem. Olha isso. Olha só. Tá aqui, ó. Botou a gente lá no final da lista dela. Tá no caderninho. Sim, e é uma que eu quero muito... Não conheço a Manon, gente. Ela é amiga da Ana. Mas eu quero muito ver a live porque é um tema que me interessa muito. E a gente não vai contar o que é. Não. A gente tem sempre que ter os segredinhos. E depois da próxima... Depois foi com o nosso muso. Hã? Foi com o nosso muso a live. É, eu ia falar que foi a live mais movimentada de todas porque todo mundo ficou chocado com a prototipagem digital, né? Sim. O Aki Rito, danado, que foi quem introduziu a gente no mundo das lives, ou seja, o culpado. O culpado. Ele veio falar com a gente... Ele é do Senai Cetiquit, né? Do Rio de Janeiro. E ele veio falar com a gente sobre a prototipagem digital. Ana, fala o que é isso. Gente, é você ter um bonequinho 3D na tela do computador e uma modelagem plana do lado. E ele... Você indica onde vai costurar. E ele costura aquela roupa no corpo daquele bonequinho. E a gente consegue ver aquela roupa como se ela estivesse vestida num corpo real, sem precisar cortar tecido, costurar. É uma coisa absurda que com essa onda na pandemia muitas marcas usufruíram desse programa, desse software pra fazer os seus desfiles e não terem pessoas envolvidas nesse processo. É muito incrível. A gente ficou... Sim. A gente ficou assim, de queixo caído. Porque simula tecido, simula textura, o caimento do tecido. Olha só, Lila tá aqui dizendo que ano que vem ela também toma coragem. Ela tá aqui fugindo da nossa live. É, Lila, também sua live é uma muito aguardada. E a gente te espera ano que vem, hein? Ano que vem você não foge de nós, senão nós rezamos aí e puxar você pela orelha. Exatamente. Eu tô doidinha pra ir até lá. Sim. Depois foi a primeira live que Ana Luísa fez sozinha, que eu tive um problema pessoal, bem pessoal. E ela teve que assumir sozinha a live. E foi com o Hugo, que ela também não conhecia, né, Ana? Sim, foi uma pessoa desconhecida que foi indicação de uma pessoa também que eu já conhecia que depois fez uma live com a gente que foi a Manu. E o Hugo, ele é sócio de uma empresa chamada Biotecam que eles desenvolvem, já estão desenvolvendo com um certo nível de comércio, de comercialização, um tecido de bactéria, um tecido biológico. Então, um tecido totalmente biodegradável e que não interfere de forma alguma, né, no meio ambiente. Então, muito maravilhoso a pesquisa deles também. E eles estão fazendo vários estudos pra aumentar a produtividade, pra melhorar a resistência e várias coisas. Pois é. Inclusive, até falei com a Ana Luísa que a gente tinha que mandar um e-mail pra ele pedindo umas amostras pra gente fazer uns testes e a gente nunca fez isso, né? Quando a gente vê a live, a gente fica muito empolgada. Nossa, que demais! A gente queria testar, a gente queria ver. Vamos costurar, ver o que que rola, dararacola. Vamos ver como é que... Aí depois a gente esquece, porque tem na outra semana outra live que a gente fica empolgada também. E assim é a vida, né? Na outra foi, depois foi de novo no YouTube da Audaces. Uma vez por mês a gente some daqui e vai lá pro YouTube. Sim, que foi a sua Marina Marques da Minha Nossa, que a gente foi falar sobre moda circular, né? E esses armários compartilhados e toda essa nova pegada do consumo de hoje, né? Sim, foi muito legal. Até a Natália, que mora em Franca, queria alugar roupa. Podia levar, era uma franquia pra Franca, hein, Natália? Porque é muito legal. A loja da Marina é linda. O conceito é muito incrível. Muito legal. Toda vez que eu vou lá, eu fico, ah, eu acho que vou alugar roupa pra live, né? Porque eu não tô saindo de casa. E ela fica, aluga, aluga! Falei, me patrocina aí, tudo bem. Ela manda mesmo a roupa pra fora, ela tem mandado já, né? Então isso é bem legal. Olha aí, muito massa, Nath. Fica de olho, hein? Ah, a Marina falou, pode alugar que eu mando. Aí, tá vendo? Marina tá atenta. E depois da Marina, a gente... Falou sobre colaborativa. Isso, foi a economia colaborativa. com a Luana, que é da Endossa de Brasília. A Endossa é uma marca, é uma loja colaborativa e tem franquias, né? Em Brasília, é a Luana, o Vitor e a Maíra. E eles chegaram a ter quatro lojas. Mas aí, na época da pandemia, eles fecharam e ficaram com duas lojas. Fora isso, a Luana também é vegana. Então, ela falou muito sobre esse movimento colaborativo, né? Que uma coisa vai puxando um ao outro. Essa mudança que a gente tem de pensamento que as coisas não conseguem se desassociar mais. Igual quando eu comecei a participar do Fashion Revolution, tem várias coisas, várias práticas que vão se tornando tão comuns na vida da gente porque você não consegue mais desassociar uma coisa da outra. Então, assim, é consumo consciente. Então, eu tenho que ver tudo que abarca isso. E ela, com a loja colaborativa, também foi mudando muitas questões na vida dela. e foi uma live muito incrível também. A gente só teve live incrível, não tem um pra dizer que não foi. Cara, a próxima, eu não lembro, não sei falar o nome, Afrofuturismo, é isso? Sim. Que foi, pra mim, a live mais emocionante. Sinceramente, eu fiquei muito impressionada com a forma de falar da Lia e a forma e o trabalho dela que maravilhoso que é. eu fiquei... Foi uma live que eu não consegui nem dirigir a live. Eu ficava assim, ó... Basbacada, né? Essa mulher é muito incrível. Eu fiquei muito passada nessa live porque eu achei ela muito maravilhosa. O trabalho dela é incrível, o trabalho da Diáspora 009. Quem quiser conhecer é incrível. Não tenho nem o que falar mais. Fala aí agora. Sim. A Lia é uma mulher mega sensível, uma artista. Então, ela usa a moda pra falar das coisas que interessam pra ela, dos lugares onde ela esteve. Uma moda como representação de um povo. O trabalho dela é lindo, esteticamente é maravilhoso. Essa questão da representatividade é incrível. Conceitualmente é incrível. Então, é uma live, assim, como a Ana falou, foi impactante. Muita gente ficou emocionada na hora. A gente ficou... Sim, eu e a Lia a gente se conheceu através de uma amiga muito querida. E essa amiga... Aquelas amigas que a gente tem que sempre falam assim, Ah, essa pessoa é minha amiga e eu gosto. Essa pessoa é minha amiga e eu gosto. Tenho que juntar as duas. Foi isso que ela fez. E deu muito certo. Apesar da gente não ser amiga próxima, a gente não se falar e tarará, mas é aquele carinho porque são as... As crenças que a gente compactua, né? Então, a Lia foi lá no ateliê e a gente teve uma conversa tão sincera, tão emocionante, foi bem bonita. E a gente se segue assim de longe, se apoiando, né? Se divulgando, torcendo pela outra e a live dela foi realmente muito emocionante. Foi incrível. Vejam. Vejam. A próxima foi com a Manu, né? A Manu da Alquêmica. A Manu, a pessoa que eu conheço sei lá, desde 1998, que ela foi minha veterana na faculdade e trabalhou do outro lado do planeta por tantos anos com sapato. Ela é de São Carlos e trabalhou ali também por Jaú, que é a fábrica de calçados, ali perto da Nátaly. E depois de tanto fazer, trabalhar com fast fashion, ela resolveu fazer uma coisa que pensasse na moda circular, né? Que a gente também sempre fala. e ela criou calçados que são feitos de borracha e de tecido reciclados. Então, é um trabalho muito incrível também. Vocês precisam conhecer, se vocês quiserem ter o produto dela, é muito legal. É um produto a gênero, que é bastante interessante hoje também. É um trabalho maravilhoso. Quer falar alguma coisa? A Rafa entrou, Rafa que esteve aqui na nossa segunda live, que a gente quer trazer de novo. Nem sei se você que a gente falou dela. É, nem viu a gente falando, mas agora a gente fala de novo. Que, não, então, a da Manu foi muito legal, foi outra palavra que a gente aprendeu, alquímica, porque a gente ficava com medo. Sempre que aparece a palavra diferente, a gente fica com medo de falar errado. Você pode me mandar um áudio falando como é o nome da sua marca? Sim, porque a gente fica com medo de errar, né? Mas é muito legal e essa coisa que você falou, ela trabalhou muitos anos com sapato e agora mudou o conceito, trabalha com outra coisa. É sobre aquilo que eu estava falando no começo, que a gente vai aprendendo durante a vida, né? Ninguém nasce pronto. Assim como os cursos de moda, eles estão se reinventando, as grades estão sendo mudadas porque o mundo muda. O profissional da moda também vai mudando, né? Às vezes a gente entra na faculdade com um monte de ilusão, ai, porque eu quero fazer isso, aquilo. Aí você vê, não, começa a trabalhar, você fala, não, não é isso, eu quero chegar, eu quero ir propor uma outra coisa, eu quero trazer soluções porque já tem muitos problemas. Enfim, foi uma live muito massa. Depois, foi uma live de alguém que fugiu. Alguém fugiu da nossa live, a gente teve que fazer uma live também. A gente fez um pano de dúvidas que foi um improviso. Sim. E foi maravilhoso porque foi super participativo, porque a ideia realmente era, a ideia das nossas lives desde o início era a interação do público, né, amiga? Só que nem sempre as pessoas interagem tanto. E nesse dia que a gente lançou o plano de dúvida, a gente falou assim, a gente precisa que as pessoas interajam. E todo mundo interagiu e foi muito legal porque a gente teve assunto e não acabava o assunto e acabava o tempo e a gente já começava a se desesperar. E tinha assuntos que eu não sabia responder também porque a Bruna fez uma pergunta capciosa e eu sou uma pessoa péssima de números por isso que hoje eu trouxe números. E eu nem falei. Hoje eu trouxe números. É que eu não sou uma pessoa de números, mas enfim, foi legal. Aí depois do plano de dúvidas a gente falou com a Lucy que é a empresária aqui em Brasília há mais de 20 anos e falou sobre a gestão de produtos de moda e como a galera agora quer e deve e pode trabalhar on demand, né? Que é bem a cara do futuro. Sim, porque hoje em dia não tem condição de ter estoque, né? Todo investimento é muito alto e hoje a comunicação também é muito rápida, né? As pessoas conseguem falar com seus consumidores de uma forma rápida, ter um feedback e aí fazer uma produção bem pensada e bem direcionada pra que não sobra estoque, pra que você não faça investimento alto. Então foi uma live... Porque estoque vira lixo afinal. Vira. Então foi uma live... E frustração, né, Ana? Quando você produz que você tem estoque você vai ficando frustrado porque tipo, nossa, minha ideia não foi legal, nossa, mas todo mundo tava fazendo isso, por que que não compra de mim? Então no final das contas foi uma live técnica, mas foi uma live que muita gente curtiu muito porque ela respondeu muitas dúvidas, né? De quem tem vontade de produzir ou de quem já produz. É. Depois foi a da Isabel Lira. Ah, e que foi outra live mega interativa também porque a galera ficou louca pra saber sobre o detox de armário, né? Que é uma coisa muito legal que a gente precisa entender que a gente precisa ter tanta coisa, né? E a gente acaba comprando tudo aquilo que tem vontade sem saber o que a gente ainda tem dentro desse armário. Então o detox do armário foi muito legal porque mostrou que a gente pode com poucas coisas fazer muito, né? Sim. Isabel é uma pessoa muito especial porque primeiro Isabel a gente conheceu ela através de Marina eu pelo menos foi e de você eu acho, né? E da Rafinha que vocês foram fazer uma... Como é que é o nome? Não era live porque da época era um programa de rádio ela tinha um programa de rádio Era um programa de rádio mesmo a Isabel tem um programa de rádio eu fui lá falar sobre moda e alguma outra coisa que eu já nem lembro mais que já faz tanto tempo Já Depois foi a Rafa e vocês me indicaram aí eu conheci ela na loja da Marina aí falei também e a gente devolveu esse convite que é uma querida que foi muito legal a história do brechó dela depois a... Maira tá perguntando uma coisa aqui É... Eu gostei do que ela tá falando É... Depois ela... É... Ela foi... Ela tem um brechó que é um reconsumo Então as roupas que ela faz detox na casa das pessoas ela coloca pra vender também Então ela tá girando, né? E algumas coisas ela leva pra reformar também com o ateliê da Paula Virgínia Então no final das contas é uma rede que se cria, né? De consumo consciente Ai, ela aqui que linda Olha o que a gente tá falando dela Travou? Como assim? Travou não Pode ficar aí que a gente tá travada não Sim Então assim São tantas lives amor, gente Tanta gente linda E é o sotaque mais bonito desse país Que é o sotaque de Isabel Maravilhoso Lê aí o comentário da Maybe Que ele é lindo A gente quer confete também Maybe Mas quem vai falar de vocês o tanto que vocês são maravilhosas Quero entrar aí nessa live pra falar Ai, Maybe Obrigada, viu? Perdeu o que falaram da gente? Acho é bom, Isabel Você vai ter que entrar de novo Você vai ter que assistir depois de gravada Entendeu? Vai ter que dar mais visualização pra gente Exatamente Depois da Isabel De armário Veio o desafio de se produzir moda Com o Ézio O Ézio também Trava nesse cenário de moda aqui de Brasília Há anos também Teve muitas experiências fora de Brasília E agora voltou pra cá E veio contar pra gente também um pouquinho desse Desespero da galera Que quer produzir e não sabe como, né? Sim E aí ele também falou dessa parte que ele tem uma pesquisa pra trazer fornecedores pra cá Tem o mapeamento de costureiras que a gente também tem um grupo que a gente tenta fazer esse mapeamento e é uma coisa tão complexa tão complicada gente A gente sempre fala que Brasília parece que a gente anda, anda, anda e não sai do lugar Mas enfim Algumas coisas são complexas mesmo Por tudo na cidade, né? Mas ele Ah, querido tem uma tem essa pesquisa falou sobre isso sobre toda Ézio Amor Antigo sobre essa parte toda de experimentação também em aviamentos em tecidos A gente tava falando que é tão complicado Onde encontrar Exato que muita gente tem medo de chegar em grandes empresas Mas existe canais pra isso Existe como E tem que se jogar Ele é uma pessoa que se joga E isso é muito muito inspirador e muito legal Sim Amiga A gente tem 10 minutos A gente vai Já tá funcionando aquele negócio que a live dura mais tempo Porque eu quero continuar Vamos deixar até cair É porque É porque não vai dar nem tempo, né? A gente vai tentando aí Vamos ver Vamos deixar até cair Se cair a gente volta e vocês voltam com a gente, viu? Sim Porque a gente tá gostando disso aqui A próxima live Sendo que as lives agora estão durando até 4 horas A gente não pretende ficar isso tudo não Mas a gente queria pelo menos terminar de falar A gente quer tentar Pelo menos terminar de falar de todo mundo que esteve aqui com a gente E a gente tem que falar dos nossos números E a gente tem que falar do ano que vem E a gente tem que falar da semana que vem A gente tem muito pra falar Vamos continuar Verdade Semana que vem tem uma convidada mega especial Se essa live cair, gente E não voltar Vocês voltem Porque a gente tem muita coisa pra falar ainda Então fica todo mundo ligado Se cair, a gente volta Então vamos lá A outra live Foi a da Cris Inovações no varejo de moda com a Cris Corsino Que é a nossa coleguinha aqui, ó Que bate carimbo toda a live com a gente Sim E falou pra gente sobre como inovar com simples ações no mercado de varejo Né, amiga? Sim Foi muito incrível também Vai ficar gravada Vai, Lila Tomara que não dê nada Mas assim Com a Cris foi muito incrível Porque a Cris é uma pessoa que também trabalha com varejo há muitos anos Acho que ela e a Marina foram as duas pessoas que mais trabalham com varejo que a gente conversou Né, Ana? É, o que mais se aproximou Isso traz uma experiência que não é a nossa experiência A gente não tem experiência com isso Uma visão, sim mais técnica de quem tá ali de quem tem experiência E foi muito legal Porém, na dela aconteceu aquelas coisas que a gente fala que acontece de vez em quando A live caiu Meu celular explodiu E foi a última live minha que explodiu Porque eu falei Nunca mais vou passar essa vergonha aqui perante as pessoas Foi a live pré-celular novo Foi Aí a gente é muito ágil esperta e sagaz A Ana entrou E aí continua a live Então a live tem duas partes Mas no canal do YouTube ela tá inteira É, no canal do YouTube tá inteira E foi maravilhosa A próxima Foi com o Igor Que é amor antigo de Romilda E que eu viro o meu amor também Porque ele é maravilhoso É impossível não amar o Igor E ele falou da trajetória do designer de moda Então Fala aí, amiga Fala Foi uma Foi uma live Foi uma live muito afetiva Porque o Igor Ele Eu conheci o Igor no segundo ano da faculdade Ele entrou um ano depois de mim E a gente Todo esse processo durante a faculdade Esse medo que a gente tem quando você entra no universo Eu não era do universo da moda Ninguém da minha família não tinha proximidade com ninguém E ele também Ele veio lá do interior do Paraná Eu vim de Brasília A gente morava numa república que eram as meninas também do interior do Paraná e do interior de São Paulo Então a gente era um bando de caipira Juntos Aprendendo sobre moda Deslumbrado com São Paulo Deslumbrado com todas as possibilidades Com as referências que a gente foi acumulando durante o caminho Foi uma live tão incrível E ele é uma pessoa que eu admiro tanto Porque primeiro é aquela pessoa que desde o primeiro ano da faculdade todo mundo sabia que ele ia ser sucesso Porque ele sempre foi sucesso E sim Trabalhou na Viro Trabalhou na Cavaleira Hoje ele é o diretor criativo da Reserva Então é um cara Querido Amor E assim Disponível Porque ele vem contar a história dele Toda essa trajetória de uma forma tão acessível Isso é muito lindo Quando a gente vê que a gente fala sempre de moda Que tem algumas pessoas que ficam num lugar meio se achando demais E você vê uma pessoa tão generosa Isso assim motiva a gente a continuar motiva a gente a gostar E a gente a compartilhar Porque são exemplos que a gente se mira Sim Vou dar uma proposta fazer um encontrão Peraí Estava em cima Eu quero confete A Bri falou Que delícia ficar aqui ouvindo Saudades de muitos que estão aqui Muito bom A gente também está amando Deixa eu fazer um porém nesse comentário Faça Porém Dona Priscila A senhora é outra também que fugiu das nossas lives A gente também te quer aqui Também tem muita coisa para compartilhar E a Maib fez uma super proposta aqui Fazer um encontrão debate no Zoom com toda essa galera foda com uma pauta criativa com vocês para esse Brasil todo ver Simbora Simbora A gente pode fazer a primeira live de 2021 nesse perfil O que você acha? Uma boa ideia Achei Gostei Gostei muito Maib Você Priscila Oi Dá aula para 30 negros e vem ficar aqui com vergonha de falar com a gente É Não vem com essa não porque a gente também era É muito raro isso nesse meio Bruno Verdade Já conheci muita gente FDP Mas eu conheço muita gente querida e essas queridas ficam para a vida Então o Igor é um amigo de mais de 20 anos Sim E tem pessoas aqui também gente Priscila Mai Biesio Rafa Marina São pessoas assim que a gente acaba fechando esse grupo Sim Porque é gente que a gente admira que a gente quer que continue dando certo que a gente quer apoiar Enfim é isso Vários talentos em um só lugar Sonho meu ser gigante assim um dia Obrigada Cláudio Vai ser É que tem que querer E eu acho que é isso Acho que essas lives elas são legais por isso porque a gente troca essas experiências A gente vê que assim para todo mundo foi difícil Mas que esse amor essa vontade de continuar de crescer e de trabalhar com o que a gente gosta é maior, né Ana? O Cláudio tem um trabalho bem legal Ele borda maravilhosamente bem Mas ele tem um problema maior que a gente precisa trabalhar Cláudio Para de te colocar para baixo Bora para cima que o seu trabalho é maravilhoso e você precisa mostrar para todo mundo Depois disso a gente teve uma live linda também com o Corset da Ana Laura que foi muita muito interativa também trouxe muitas coisas legais muitas ideias tudo é muito legal meu Deus Sim Essa do Corset ela rendeu tanta história gente porque meu inbox não parava muita gente me mandou feedback depois foi muito legal porque existe a galera que curte a história do Corset mesmo para moldar o corpo para criar uma estética específica e tal foi incrível a Ana Laura tem um livro que eu acho que é o único livro de modelagem sobre Corset não é Ana Luísa me convite se estiver eu errada desconheço mesmo outro então brasileiro que a gente diz né então assim foi uma live muito legal é uma professora queridíssima também mega didática muito fofa foi e foi uma live que também deu um cagaço né Ana Luísa porque no final dela a bicha não queria postar foi uma vez um problema que não foi culpa nossa nem minha dessa vez no Instagram que na verdade eu não sei porquê mas o nosso vídeo foi bloqueado tem suposições aí alguém Ana Paula veio me contar que uma vez aconteceu um episódio parecido e que foi realmente impossibilizado de postar também porque a Ana Laura tirou o Corset da manequim e a manequim ficou pelada no vídeo a gente acha que foi por isso que aconteceu Instagram puritaníssimo né porque a gente tá nesse mundo agora em que as pessoas ficam vigiando as coisas dos outros foi puritano e por causa dessa imagem ele ficou acho que analisaram o vírus que não tinha nada demais e é muito absurdo sim a Ana Luísa chorando literalmente dessa vez eu vi esta mulher eu chorei também junto com o Sutiã eu só choro com o Sutiã com o Corset é só com coisas ítimas e aí finalmente a live passou mas assim a gente ficou muito chocada porque foi uma censura ridícula né pelo menos uma tentativa de censura desnecessário de tecido de tecido duro enfim amiga fica de olho aí que tá chegando lá na hora de terminar vamos ver se a gente continua se a gente passa se cair a gente volta aqui falando desse mesmo assunto mas não vai cair porque agora são quatro horas então vamos o próximo foi com a Ana Paula de Miranda uma fodástica do consumo do Brasil que tem milhares milhares mas a gente tem muitos livros publicados sobre consumo conheci a Ana Paula por indicação da Carol Garcia quando a gente fez a pós em moda aqui da D1 ela veio dar um módulo do curso de pós quem fez a pós teve o privilégio de ter aula com ela que foi maravilhoso e a gente nunca perdeu o contato a gente se reencontrou recentemente no colóquio e ela veio falar pra gente sobre o consumo de ativismo sim que é uma coisa igual a gente já falou isso a gente se repete mas é porque é assim né gente não tem como a educação é repetição que o mundo muda e a gente tem que acompanhar essas mudanças então todas essas questões que as marcas estão enfrentando hoje de cancelamento de transparência que todo mundo quer saber quem produz por que produz quem está ajudando e aí ela falou de um projeto que eles têm lá na Federal do Rio qual é a universidade dela Ana? é na Federal do Rio o SRJ que é o projeto mano a mano que tem pelo arroba também mano a mano dá pra vocês chegarem lá que é um projeto pra ajudar mana a mano não mana a mano mana a mano tá bom é a mana e o mano mana a mano tudo bem que é pra dar um suporte auxílio pra empreendedores de periferia então é um projeto muito legal essa mãe entrou e nossa live não explodiu gente ou seja vamos ficar 4 horas então a live com a Ana Paula de Miranda eu fiquei bem feliz também porque é professora né famosa que escreveu um monte de livro aquela coisa você fica meio tenso assim e foi uma aula incrível né foi muito muito legal e aí eu também recebi vários inboxes pedindo o contato dela de pessoas que queriam contribuir queriam saber como e tal foi muito legal teve alguns resultados espero que bons pra eles também depois dessa a gente teve com o Romildo querido que não é Romilda que está aqui nessa live falando sobre os desafios de um estilista autodidata que também foi no canal do YouTube e que foi uma live muito jogo aberto né ele falou de tudo que é bom tudo que não é e eu recebi vários inboxes também falando disso que ele jogou super limpo e que foi muito legal todo mundo saber desses bastidores da história pois é foi muito legal porque é isso o Romildo ele é um estilista aqui de Brasília ele não é nascido em Brasília mas ele mora aqui em Brasília já há muitos anos e teve uma projeção muito grande primeiro que ele participou ele foi novo talento do Capital Fashion Week depois ele participou do concurso da Xuxa que eu acho que foi aí que foi boom na época você está na Globo no domingo e então assim muita gente conhece ele muita gente admira porque ele é muito sincero mesmo e ele fala na lata tá aí ó eu sou maravilhoso gente Romildo com esse nome claro que é né o Romildo que não é a Romilda e foi muito legal porque ele é uma pessoa querida também é um dos batalhadores e sonhadores da moda né Romildo e ele contou toda essa história porque o Romildo a princípio não veio de uma formação de moda ele veio dessa paixão né ele fez um curso no Dulcina de teatro e ali um professor falou que ele tinha jeito pra fazer os figurinos e dali surgiu essa paixão e ele foi apoiado por muita gente é uma figura acompanhar ele no Instagram é demais que você chora de rir só faltou o cuscuz da live dele ele acabou de voltar da terra dele que ele fez uma viagem e aí isso tudo se reflete no trabalho né a gente sabe que momentos que a gente passa na vida refletem no nosso trabalho então ele tá num outro momento hoje mas continua sendo essa pessoa incrível maravilhosa acessível e a gente não tem não a live dele tá no nosso IGTV também no YouTube não no YouTube no YouTube né porque ela é uma live do que a gente fez no canal da Audaces eu consegui postar não sei se você conseguiu eu consegui postar no meu Instagram eu acho que eu não consegui mas tem o seguinte gente ali no perfil do Pense e depois a gente vai colocar também opa já ia entregar o ouro no perfil do Pense tem o link e lá tem todas as lives que foram o link pra todas as lives que foram no no YouTube da Audaces então na hora que você clica lá no Pense né tem lá o o linkzinho aí você clica aí ele vai abrir e vai ter lá tanto a da Dani Ruano quanto a da Marina quanto a do Romildo então quem perdeu que não achar no nosso IGTV vai achar lá no YouTube e no YouTube do Conversa de Senhora também tem não tem? tem? tem sim vocês veem que eu sou bem perdida porque a Ana Luiz é a mulher do YouTube eu não sou não porque pra mim é uma coisa de cada vez gente o Instagram o Instagram é uma coisa aí o YouTube já é outro universo calma ó eu sou quase Suzana Vieira da Moda inclusive quem não segue a gente pode ir lá seguir por favor no YouTube o Romildo eu sou quase a Suzana Vieira da Moda sincerão sincerão ai ai tá depois dessa foi outra live também de responsa que a gente também eu também não conhecia todo mundo já ouviu falar inclusive todo mundo que tá aqui nessa live já ouviu falar dessa mulher mas a gente não conhecia pessoalmente a Maria Cláudia Bonadio que é uma grande pesquisadora da história da moda brasileira deu aula no Senac São Paulo e agora ela tá na Universidade Federal de Juiz de Fora ela tem um grupo de pesquisa que é incrível esse Instagram todo mundo tem que seguir deixa eu até ver aqui o nome dele Ana peraí vai falando aí eu esqueci eu esqueci ela é maravilhosa a gente também ficou professor né professor também fala demais e a gente ficou assim de boca aberta tudo que ela falava a gente não conseguia nem respirar nem fazer pergunta porque era muito conteúdo era muita coisa incrível muita gente interagindo e ela foi assim lendo os comentários já respondendo mesmo então foi uma coisa super fluida e com um monte de conteúdo que muita gente não tinha nem noção e a gente ficou felizão com a presença da Maria Cláudia a gente gostou demais de ter conhecido a Maria Cláudia e de conhecer um pouco mais dessa moda brasileira não foi demais eu tô aqui tentando colocar o negócio calma aí moda da moda UFJF é isso? alguém já colocou? não eu tô colocando não se meta aqui não que tá difícil é que meus dedos são os meus dedos são gordinhos olha aí foi Rafinha enxerida peraí UF a gente tá errado UFJF pronto coloquei aí muito bom esse Instagram é maravilhoso são vários artigos vários textos de pessoas pesquisadoras da área de moda então dá pra gente aprender muito sobre moda brasileira acho que não só moda brasileira mas é incrível Juiz de Fora sim é imperdível sigam quem não segue ainda e a gente ficou muito feliz com a Ana porque com a Maria Cláudia porque a gente não a conhecia pessoalmente e ela veio acreditando no nosso projeto e isso foi um endosso e uma coisa muito incrível a gente ficou muito feliz e orgulhosa porque a gente sabe que se as pessoas desse naipe querem estar aqui é porque a gente tá falando de alguma coisa que é muito legal mesmo né gente sim então eu fiz o convite pra Ana Paula também e da Maria Cláudia também foi nesse perfil eu mandei uma mensagem pra Ana Paula falei Ana você gostaria de fazer uma conversa desfiada com a gente ela respondeu com uma única palavra claro eu já fiquei numa felicidade que eu falei gente é bom demais porque a gente também né Ana mandou mensagem pra um monte de gente que tem gente que nem respondeu tem gente que respondeu e depois não respondeu mais então enfim a gente arrisca esse também é um aprendizado né esse aprendizado é um aprendizado que aprendi com a filósofa Priscila Bosquet que o não a gente já tem que o não a gente já tem e aí a gente foi doida disparando e-mail por um monte de gente convidando porque são pessoas que a gente viu oportunidade de de repente chamar e tá aqui compartilhar com vocês essas pessoas incríveis depois da da Maria Cláudia foi a nossa trigésima terceira live live foi com a Raquel Schmidt daqui de Brasília que tem um brechó e a gente queria que ela falasse sobre brechó vintage que é muito legal como é dessa curadoria vintage na verdade né que é diferente de uma curadoria normal de brechó né sim foi muito legal porque ela falou sobre tudo né primeiro que ela é uma apaixonada por moda então ela explicou pra gente todos os conceitos que muita gente às vezes tem dificuldade de entender e falando né parece que é mais fácil aprender do que a gente lendo sei lá e aí ela também deu as dicas de como ela faz pra manutenção das roupas como que ela limpa isso foi muito legal ó já tem uma sugestão do Claudio é porque ele já tá puxando a sardinha pra desbordado né obrigada faltou a moça da poeira poe na lista de 21 a Kátia né um tapo pois é tem gente que teve gente que não tem tempo teve gente que o nosso horário não era compatível né porque esse horário é de 4 horas nem todo mundo pode e aí a gente também tá revendo algumas coisas pro ano que vem né enfim a gente finalizou antes dessa que a gente tá fazendo agora foi essa com a Raquel sobre o brechó aí a gente veio aqui pra dar prestar contas contar tudo que aconteceu com a gente a gente não pode aproveitar esse momento de que a gente já tem o não porque a gente fez aquele convite da próxima live e também foi uma coisa massa pode aproveitar pode com essa história de que assim o não a gente já tem a gente queria muito desde o começo é falar sobre etarismo né como é que as pessoas envelhecem os fazendo uso da moda que é muito difícil de de você se encontrar em algum perfil quando você já tá um pouco mais velho e aí a Romilda achou uma pessoa que é incrível na internet que todo mundo conhece e a gente queria muito falar com ela e nesse o não a gente já tem eu mandei uma mensagem pra ela e falei o que você acha passaram meses e depois ela respondeu achei a ideia incrível desculpa não ter respondido antes porque estava perdida aqui na minha caixinha de pessoas que eu não sigo e ela respondeu que quer muito participar com a gente e quem é amiga? quem é mesmo? conta pra gente vai ser a nossa live pra gente fechar mesmo com chave de ouro essa temporada de lives que foi um sucesso que a gente ficou muito feliz com cada pessoa que se disponibilizou a estar aqui e é um tema também muito interessante que é tarismo preconceito com as pessoas idosas a gente está envelhecendo eu apesar da minha cara de 15 não tenho mais isso e aí a gente começa realmente como a gente fala desses processos todos de aprendizagem desaprender reaprender a gente está aprendendo a envelhecer as pessoas estão o tempo de vida ele aumenta e as pessoas querem estar produtivas querem estar fazendo coisas e a idade não pode ser um limitador e pra isso a gente convidou uma pessoa que é um ícone é um ícone que é a Cris Guerra pra quem é dos primórdios primórdios da internet ela foi a criadora do blog hoje hoje vou assim que ela foi uma das primeiras blogueiras que eu já vi fazendo foto em frente ao espelho então ela era uma menina que era apaixonada por moda e ela fazia sempre uma fotinho do look dela antes de sair de casa todos os dias ela fazia uma postagem sobre o look dela então ela é uma pessoa tipo que meio que inaugurou esse mundo das blogueiras e a gente achou muito legal falar com ela porque ela fez 50 anos e agora ela tá com um podcast chamado 50 crises que é de Cris de Cris né Cris Guerra e Cris porque são as crises né que a gente vai entrando numa outra idade então assim o foco da vida da gente muda acontece tanta coisa e ela compartilha muito quem gosta de podcast porque eu já tô aprendendo agora a ouvir podcast porque eu não tinha esse hábito então pra quem já gosta ou quem quer ir lá conhecer é 50 crises ela é maravilhosa e ela é a nossa próxima convidada pra gente encerrar o mês sexta a última live do ano e a gente tá muito feliz porque como nossa live hoje Onara você chegou no fim de novo mas dessa vez não explodiu porque a gente descobriu que o Instagram agora as lives duram até 4 horas a gente não vai ficar aqui isso tudo que a gente já tá finalizando a de hoje mas a gente pode ficar um pouquinho a mais a gente pode ficar um pouquinho a mais com ela então a gente não vai ficar tão presa nessa uma hora então quem quiser vir quem já conhecia ela quem não conhecia que quiser vir conhecer ela é uma mulher incrível tá passando por vários processos com envelhecimento e assim todo mundo tá envelhecendo né gente é uma coisa que a gente tem que se ligar e na moda como a moda também ela é exclusiva ela também pode ser inclusiva a gente tem vivido momentos legais que são musas pessoas incríveis que continuam amando moda e querendo se se expressar através da moda tem Lila no Spotify e pra quem quer seguir o perfil dela no Instagram é Cris Guerra mesmo né Romes sim é eu acho quase caiu de novo aqui o celular eu acho vou só conferir aqui o Instagram dela a gente vai postar né eu Cris Guerra é arroba eu Cris Guerra e aí a gente vai postar daqui a pouco contando tudo né eu sei a gente também te ama a culpa é do chefe pois é mas a gente não vai ficar quatro horas aqui não mas a gente está finalizando a live de hoje pronto né outra notícia não não a gente não vai fazer aquela outra notícia do outro arroba ou deixar para depois dos números tá bom é não porque é muita novidade gente ó já que pode ficar mais tempo que vocês acharam no formato da São Paulo Fashion Week menina eu não vi não nem eu não sei nem que está pegando não vi não humildo conta aí para a gente é eu falei para vocês que eu não sou uma pessoa de números né mas como a gente está aqui meio que nossa conversa considerações sobre esse projeto que a gente começou de uma forma meio louca meio despretensiosa e ele foi crescendo a gente queria compartilhar alguma coisa com vocês primeiro que a gente já teve quase 11 mil visualizações somando todas as nossas lives do meu canal do Pense Atelier e do da Ana no Luiz Olivetti foram 33 lives de hoje a 34ª aproximadamente né agora já deu quase 35 horas de lives ou seja vocês aqui vendo a gente ou eu ou a Ana mas sempre como convidado foram 3 lives no YouTube da Audaces algumas lives tiveram duas partes por essas coisas que a gente falou né acontecimentos que fogem do nosso controle e é assim a gente tomou os sustos né quando a gente quase perdia as lives entrei com o perfil errado quando a gente perdeu realmente sim entramos com o perfil errado improvisamos fomos atrás do povo tivemos crise de riso ficamos muito felizes ficamos cansadas mas enfim tem sido um bem legal e aí eu queria só finalizar com uma pergunta pra Ana Luíza Ana o que você mais gostou do projeto o que você mais aprendeu e assim suas considerações finais sobre tudo isso tão difícil né gente primeira coisa é colocar a cara pra jogo porque eu sempre fui muito tímida eu sempre morri de vergonha pra aceitar a live da fita eu demorei tempos demorei mesmo e eu curti demais 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 fazer essas lives e tô curtindo e a gente vai continuar curtindo porque a gente não vai parar eu gostei demais de todos os convidados porque cada um trouxe um pouquinho daquele daquele seu conhecimento junto com o seu afeto pra compartilhar com a gente porque a gente tentou e conseguiu em todos os momentos fazer com que fosse um momento de troca e afeto né amiga o tempo todo a gente quis isso também os aprendizados de conexão de iluminação de um monte de coisa que a gente nunca soube também a gente aprendeu e foi muito legal formas de a gente entender as métricas do Instagram de como a gente precisa potencializar cada vídeo também foi um grande aprendizado conhecer pessoas maravilhosas que eu não conhecia que você conhecia ou pessoas que nenhuma e vice-versa e acabou que foi tudo muito legal a gente não teve uma pessoa que teve dificuldade pra interagir com a gente pra fazer parte do projeto foi muito maravilhoso ai que mais tem tanta coisa eu acho que todo dia a gente aprende todo momento a gente aprende e como eu já falei mais pra trás quando a Leila escreveu pra gente que a gente precisa desaprender pra reaprender foi que é ali que a gente começou a repensar em todas as coisas que a gente já fez que a gente ainda vai fazer pra que elas tenham mais a gente tenha mais coragem de se jogar pra fazer as coisas a gente brigou com a Onara a gente brigou com a Onara porque ela só aparece eu brigo com a Onara toda vez sim mas Onara você já é você é a persona super grata que a gente reclama porque a gente quer ter você perto da gente é por isso entendeu é uma cobrança do bem é saudade o que eu aprendi nossa eu aprendi tanta coisa primeiro que assim uma coisa que eu sempre soube era que eu gostava de falar né isso aqui deu pra perceber eu gosto de falar mas eu aprendi muito sobre mim e isso eu achei que foi muito legal pessoalmente primeiro eu passei a gostar mais de mim porque no começo a gente fica se olhando e a gente fica procurando o melhor ângulo e a melhor luz e o melhor filtro e o melhor não sei o que e eu comecei a gostar de me ver porque eu sei que todo mundo me vê eu que não me vejo mas todo mundo me vê então no final das contas esses gestuais que a gente tem essas coisas que acabam incomodando um pouco eu aprendi a acolher isso melhor esse foi um dos maiores aprendizados de todos porque foi íntimo foi bem dentro de mim mesmo que é me acolher me olhar com mais amor e ter mais respeito pelos meus processos todos pra mim foi super importante enfrentar o medo porque a câmera é o medo esse novo momento em que a gente tá todo mundo em casa foi um momento de muito medo então a gente conseguiu criar um lugar aqui de acolhimento um lugar de diversão um lugar onde a gente compartilha coisas que a gente sabe compartilha pessoas que a gente conhece então isso eu achei que foi assim maravilhoso a gente ter esse lugar pra se refugiar porque tem semanas que são pesadas tem semanas que eu tenho crise de ansiedade tem semana que eu não quero fazer live mas quando eu tô aqui com vocês com você Ana a gente esquece depois que a gente sai daqui a gente passa mal daí depois volta algumas coisas mas enfim às vezes não era o medo dessa situação que a gente tá vivendo que tá muito difícil da gente conseguir ficar perto das pessoas e foi esse momento que trouxe pra gente essa tranquilidade Sim E esse ficou um lugar bom de se estar independente de qualquer coisa às vezes eu falava principalmente quando era duas vezes na semana tinha dia que eu ficava exausta e eu falava não quero mas aí quando chegava aqui era gostoso a gente aprendia essa é uma forma muito boa de aprender e se conectar com pessoas que estão longe e assim não esquecer que não é só a gente que tá passando por isso tem tanta gente em vários lugares passando por situações difíceis que eu achei que esse lugar que a gente criou ficou muito especial por isso sabe a gente aprendeu de uma forma divertida de uma forma gostosa toda a live vocês podem assistir quem viu todas tem alguma coisa que a gente aprendeu que é incrível então eu acho que essa questão da conexão é o mais incrível de tudo é muito fácil a gente se isolar é muito fácil a gente ficar com medo é muito fácil a gente não querer fazer as coisas mas é mas é bom quando a gente se permite fazer porque aí você vai pra um outro lugar né e esse lugar às vezes ele é melhor aqui no caso tem sido melhor não precisava tá fechada né sim eu achei que foi muito legal porque eu converso com muitas pessoas que falam que querem fazer live e que fica com vergonha que fica insegura com a própria aparência fica insegura com um monte de coisas e no final das contas vamos enfrentar essa juntos né é isso é não é isso aí a gente tinha só que dar mais um recado Ana que é pedir assim foi tão legal estar aqui com vocês mas a gente precisa realmente de uma pausa por várias questões também e mas a gente queria sugestões pro ano que vem já tiveram algumas mas a gente já teve algumas ideias já tem algumas pessoas agendadas não agendadas com com prazo com data porque a gente não tem data certa pra voltar mas já tem né pelo menos a Manu e a Lila já estão ali exatamente mas a gente também queria temas e sugestões de vocês porque no final das contas esse espaço aqui é nosso né ele é construído por todos nós que estamos aqui então a gente gostaria de sugestão de pessoas ou sugestões de temas e a gente vai tentar entrar em contato com todo mundo e tentar voltar com novidades e aí a última novidade é que nessa história de faz o arroba da Pense faz o arroba da Ana Luísa a gente ficou numa confusão eu sei que já tem muita gente que tá aqui que já sabe disso sem a gente contar apareceu mas enfim a gente resolveu criar o Instagram do Conversa Desfiada e agora vocês terminando a live vão lá e vão seguir quem não segue porque já tem umas 60 pessoas seguindo a gente mesmo sem a gente divulgar nada sem ter nada lá mas a gente achou que precisava ter esse espaço pra que todo mundo se encontrasse no mesmo lugar então o Conversa Desfiada nasceu no Instagram agora ele já tinha nascido no YouTube e agora ele nasceu no Instagram Sim Tana e Luciana chegando nas nossas considerações finais mas é isso a gente criou o Instagram do Conversa Desfiada ainda não tem conteúdo porque a gente tá organizando ele bonitinho a gente não queria postar nada antes de falar pra vocês aqui pra acabar essa confusão que aí fica eu não sei quando vai ter live eu não sei vai ter tudo lá vocês podem seguir ativar as notificações porque quando você clica você tá seguindo aí você clica em seguindo ele abre lá e pede pra você marcar o que você quer porque aí mesmo que às vezes a gente sabe que essas métricas loucas a gente se perde todas as vezes que entrar ao vivo vai aparecer pra você uma notificação ou todas as postagens tem então você marca o que você quer e aí a gente vai postando nesse tempo que a gente vai sair a gente vai postando aos poucos os conteúdos a gente vai conversando ali a gente não vai ficar nada não não eu queria férias mas tudo bem a gente vai fazer isso aí né e outra se vocês tiverem essas ideias essas sugestões escrevam lá pra gente no inbox que a gente vai anotando tudo com calma pra fazer o ano que vem ser legal também porque a gente quer trazer conteúdo a gente sabe que a gente tem a gente concorre com uma galera que tá fazendo live a gente tem horários nobres de lives e tá rolando muita live até hoje e a gente quis fazer esse canal pra que a gente tivesse conversas que não fossem só conversas e tivessem também conteúdo né e isso que é o que a gente fica feliz que a gente consegue de uma forma descontraída leve e divertida trazer muita informação sobre moda sobre todo esse cenário atual ou não atual mas que fale alguma coisa sobre moda e que seja significante então a gente precisa que vocês contem pra gente também o que que faltou o que que vocês querem o Cláudio aqui já deu uma sugestão a Maybe deu outra então a gente precisa disso pra gente continuar fazendo conversa com a cara de vocês não só com a nossa né Nix sim é isso o que mais? então eu acho olha tem uma coisa que eu queria colocar na live hoje mas não apareceu aqui que é o danado do gato aqui de casa que toda live ele aparece e me ia dar um grito hoje ele não queria aparecer hoje que eu tava preparada pra pegar ele deixei até a cadeira aqui do lado pra ele vir aqui pra eu colocar ele aqui pra todo mundo conhecer o danado fugitivo sumiu sumiu nem veio atrapalhar nossa live hoje não olha a Rafinha quer um zoom com todo mundo isso mesmo Rafinha vamos fazer a gente gostou da sugestão da Maybe mas eu queria agradecer todo mundo teve paciência com a gente né Ana Luísa a gente precisa ter seguidores no YouTube pra gente conseguir fazer mais coisas e mais ao vivo por lá bota lá o dedinho bota a galera pra seguir a gente no YouTube por favor compartilha com os migos se inscreve no canal ativa o sininho compartilha com o seu coleguinha dá um like no videozinho sim aí às vezes tem um tema que você gostou mais e você fala assim gente olha só que canal legal que eu descobri siga ele porque ele tem um monte de coisas interessantes e aí compartilha com os migos e migas e migas exatamente porque querendo ou não a gente também tem muitas visualizações lá e lá as visualizações são mais longas porque a gente consegue ter essa métrica também a gente tem 800 e tal visualizações mas visualizações mais longas que são bastante importantes porque a gente imagina que a gente também é fonte de pesquisa e isso é muito legal então coloquem lá os seus dedinhos e os amiguinhos pra seguirem então tá acho que foi isso falamos bastante já estamos entrando na nossa já deu uma hora e meia né amiga pois é então e professoras youtubers é e aí acho que a gente conseguiu falar tudo o que a gente queria todas as considerações vamos aguardar a sugestão de vocês a Ana Luísa não quer acabar nunca ela tá levando a sério as quatro horas de live não gente é porque as pessoas falaram um monte e a gente não deu muita atenção agora a gente pode dar que agora a gente já conseguiu ó a Nath tá falando parabéns meninas conteúdo incrível que vocês fazem Nathalie é uma das convidadas da nossa segunda temporada sim já tá na lista também também foi muito boa obrigada Rafa obrigado pelo seu apoio sempre e é isso gente obrigado por todos que estiveram aqui conosco que estão aqui conosco e que vão continuar o ano que vem que estão no YouTube que estão no a gente se vê por aí sim tchau gente obrigada por tudo até dia 27 obrigada Ana obrigada pelo apoio também sempre pelo compartilhamento aqui pela parceria e dia 27 sexta a gente volta pra nossa última live beijo tchau tchau tchau